O Hospital de Clínicas de Porto Alegre já observou melhorias no tratamento e obteve retorno positivo dos pacientes da unidade de internação em geriatria que entrou recentemente em operação. A unidade de internação conta com 12 leitos exclusivos para cidadãos acima dos 60 anos. As instalações seguem as recomendações do Caderno de Atenção Básica à Saúde do Idoso, do Ministério do Setor. No espaço, são oferecidos serviços específicos de acordo com a necessidade dos pacientes. É diferente da criança, adulto e jovem. Então, nós abordamos desde os aspectos que eles trazem, não somente da parte física, mas também em questão emocional e social, que deve ser aprendido e tratado de uma forma geral para que o idoso possa realmente sair daqui melhor e também poder continuar melhor em casa. A ALA é a primeira em um hospital universitário público do estado e conta com um programa próprio de capacitação. No local, também é oferecido treinamento especializado para a formação de novos médicos e de profissionais de outras áreas da saúde. A enfermagem, fisioterapia, psicologia, serviço social, para que estejamos aptos a atender de uma forma holística, mas global, todos os pacientes idosos que nos procuram. O atendimento é os doutores toda hora na beira da cama da gente, é o alimento para a gente, é nutricionista, sabendo se a gente está bem ou está mal, tudo assim. A Prefeitura de Porto Alegre informou que a Procuradoria-Geral do município vai trabalhar para manter a primeira-dama, Regina Becker, no cargo de Secretária Especial dos Direitos dos Animais. No entanto, o Executivo da Capital disse que ainda não foi notificado da decisão do Ministério Público, que entrou ontem na Justiça, com uma ação pedindo a exoneração da titular da pasta. Segundo a PGM, a defesa de Regina tem como base decisões favoráveis já tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Regional Eleitoral realiza uma campanha para aumentar o número de jovens com título. A ação acontece em todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul, menos de 1% dos eleitores têm 16 e 17 anos de idade. Estudantes de uma escola particular de Porto Alegre participaram do lançamento da campanha, fazendo o seu primeiro título na Central de Atendimento ao Eleitor. Stephanie está feliz com o direito de poder escolher seus representantes políticos. É muito bom saber que agora vou poder fazer minha parte nas eleições e tentar mudar um pouco. Nós entendemos que o número de eleitores jovens está muito abaixo ao número de jovens que existe no nosso país. Então a campanha é exatamente chamar o jovem eleitor, que amanhã será o nosso eleitor adulto. No ano que vem, os brasileiros têm eleições gerais. Votam para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Os jovens com 16 e 17 anos têm até o dia 7 de maio de 2014 para tirar o seu título. O Rio Grande do Sul tem 8 milhões e 300 mil votantes. Menos de 1% dos eleitores gaúchos fica nessa faixa etária, 16 e 17 anos. O objetivo de todos nós é melhorarmos este país. E é uma forma do jovem aproveitar o alistamento eleitoral e participar e fazer-se ouvir. Não se faz um país melhor se você tiver apenas candidatos bons. Tem que ter pessoas conscientes votando, porque as pessoas votando é que vão fazer a diferença no final das contas, porque elas que vão decidir quem é que vai estar lá na frente. Para emitir o título, o jovem deve comparecer a unidades da justiça eleitoral. É preciso ter em mãos um documento de identificação oficial com foto ou certidão de nascimento, além de comprovante de endereço atualizado. Outras informações pelo telefone 3230-9600. O prefixo é o 51. O Mobiliza de hoje discute o futuro dos governos de esquerda a partir do próximo ciclo de eleições nos países da América do Sul, com destaque para as disputas parlamentares na Argentina no próximo domingo e a escolha dos novos presidentes do Chile e de Honduras, no mês de novembro. Obrigado. Obrigado. Um prazer em estar aqui. Igualmente em recebê-los. Há muito tempo a América Latina... O episódio da espionagem feita... ...mais e querendo esclarecer o que houve nas Américas... ...desde os registros... ...grandes culturas, uma mácula na história da América Latina, que são as ditaduras. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite, aqui pela TVE. Depois dos temporais que atingiram o estado na segunda-feira, o dia hoje foi de tempo bom no Rio Grande do Sul. Mas o desabastecimento de energia ainda atinge 17 mil consumidores gaúchos. O maior problema está na área de concessão da RGE, onde há 15 mil clientes sem luz. A cidade mais afetada é Santa Rosa, com 5 mil pontos desabastecidos. Já a AES Sul registra 2 mil consumidores prejudicados, em Uruguaiana, Santiago, Alegrete e São Borja, com previsão de normalização até o final da noite de hoje. E agora vamos à previsão para saber como fica o tempo nesta quarta-feira. Boa noite, Daiane. Boa noite. Amanhã vai ser um dia de alerta para o Rio Grande do Sul. Voltam as condições de temporais, ventos fortes e queda de granizo em áreas isoladas de todas as regiões do estado. Isso por causa da combinação de uma área de baixa pressão com ar quente e úmido. Os volumes de chuva podem ser muito altos em intervalos curtos. Chance de chuva forte na região metropolitana. Faz 28 graus à tarde em Porto Alegre. Em Rio Grande, no litoral sul, pancadas no decorrer do dia. Mínima de 16 graus. Tempo chuvoso na Serra Gaúcha. Máxima de 25 em Caxias do Sul. Precipitações durante a quarta-feira na região central e também na fronteira oeste. Os termômetros marcam 28 graus em Santa Maria e 29 graus em Alegrete. E assista no próximo bloco. Disputas de salto no Mundial de Atletismo Master revelam a disposição de quem já passou dos 80.